Tomé? Você ainda está morando na casa do Tobias? Tô. Como é que ele está? Quero dizer, ele e o resto da família. Eles andaram meio desacorçoados por causa da mordade que vosso pai andou fazendo. É. Eu sei. O Tobias só não foi atrás do vosso pai porque a Azuca estava lá e não deixou. Eu queria tanto que ele soubesse que eu não concordo com essa história, Tomé. Para que ele não me odiasse tanto. Você ainda gosta dele, não é mesmo? Infelizmente. A gente não anda no coração, né? É. Eu sei como é. Bom, essa conversa está muito boa, mas eu preciso começar a minha aula. Obrigada pela companhia. Não entende o que é. E manda lembrar-se para o Neco. Eu mando, sim. Entenda na Marquinha. Eu sou mesmo uma boba. Como é que eu posso ficar sofrendo desse jeito? Por causa de um sujeito ignorante como Tobias? Quer beber alguma coisa, Tomé? Não, Zaqueu. O que você está fazendo logo cedo por essas bandas? Está faltando trabalho na fazenda do teu patrão, hein? Para de falar bobagem, Zaqueu. Vem acompanhar a dona Mariquinha até a escola. Eu vi vocês dois passar. A dona Mariquinha é uma moça bonita, não é mesmo? Você respeite elas, Zaqueu. E quem é que está desrespeitando? Eu só disse que ele é uma moça bonita, Tomé. Você está gostando dela? Ô, não falei para ofender, não, homem. Ó, é aqui disposto que a Rosa fugiu com aquele mascate. Repete isso, Zaqueu. Repete isso que eu vou ensinar a ficar com essa matreca fechada. Desculpe, Tomé. Desculpe. Eu não falei por mal, não, homem. Se você avém de novo essa boca para falar da Rosa, eu rebento você. Está me ouvindo? Rebento você. Eu, se fosse o Tobia, não engoliria a história, não. Imagina ela dizer que só casa com ele depois que as terras for nossas. Não gostar dele ou das terras do pai? Seu irmão é louco por essa moça. Não vamos se meter. Ele está fazendo papel de bocó nas mãos dela, mãe. Eu que não ia aguentar um desaforo disso. Amor é amor. Você não vê o Tomé? Há quanto tempo sua irmã foi roubada? Ele vive por aí, suspirando por ela. Porque é outro bocó. A senhora pare de ficar falando que a mana foi roubada, mãe? Por que todo mundo por aqui sabe que ela foi-se embora com o turco? Por que quis? E por que não gostava tanto assim do Tomé? Por que o senhor não fale assim da sua irmã? A sua irmã era uma santa. Era. Até que apareceu um turco dos infernos e ela foi-se embora com ele. Ele roubou ela. Ah, mãe, tá bom. A senhora quer acreditar, linda acredita. A gente sabe que não foi assim. Ela gostou do desgramado e se iludiu com os presentes que ele deu pra ela. Que dispôs em ter que o turco era bem bonito. Você não fale assim da sua irmã, Tina. Não adianta a senhora ficar se enganando, mãe. A Rosa foi-se embora com o turco porque foi sem vergonha. Cala essa boca, menina. A senhora não devia ter feito isso, mãe. Eu vou-me embora dessa casa. Desculpa. Eu vou-me embora que nem ela fez. Tina, desculpa. Tina, desculpa. Eu falei pra você não falar assim, Tina. Volta aqui, Tina. Tina! Ai, meu Deus do céu. Minha nossa senhora. O que eu fui fazer? Tina! Olho pra você sorrindo Me faltam palavras pra dizer Que eu tenho um amor tão lindo Que está guardado pra você Perto de você